Pois é, Vandrei, o prefeito que saiu daqui a uma da manhã, né prefeito, já voltou para acompanhar toda essa movimentação da cidade? Prefeito que saiu daqui a uma da manhã, né prefeito? Não há absolutamente falta de recursos para isso, pelo contrário, vamos triplicar as equipes. Prefeito, perdão, já que o senhor está falando que não há falta de recursos, nós tivemos, na semana passada, mostramos a crise do lixo. Surge uma grande dúvida, a prefeitura está conseguindo fazer a manutenção se não consegue pagar nem para fazer o básico. O que vocês avaliaram? Qual é o primeiro balanço nesse começo de manhã? Olha, primeira coisa, né, essa é a nossa prioridade, para que as ações sejam mesmo de madrugada quando as pessoas estão dormindo. Ótimo, prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. A dívida não é do senhor mesmo? Ô Edmilson, veja, eu peguei uma prefeitura com dívidas imensas que vieram do período das Olimpíadas. Perdemos o contato com o prefeito. Verdade? Eu peguei uma prefeitura com dívidas imensas que vieram do período das Olimpíadas. Eu tive que pagar no meu primeiro ano de governo um bilhão e duzentos e paguei. Ano passado um bilhão e meio e paguei. Esse ano eu vou pagar um. E aí, tá dizendo que caiu. Tá conectado aqui, cara. Oi? Tá conectado. Estravou? Não. Ó, aí, aí. Aqui, aqui tá conectado e tá com taxa boa. Perdemos o contato com o prefeito. Aqui tá conectado e tá com taxa boa. Perdemos o contato com o prefeito. Aqui tá conectado e tá com taxa boa. A gente vai tentar um novo contato já já com o centro de operações. Já já a gente tenta, então, retomar essa conversa com o prefeito Marcelo Crivella. Me dizia! Vamos voltar a falar com o prefeito Eduardo Paes. Agora já tá no telefone fixo, prefeito. Bom dia, Silvana. Prazer grande estar aí com vocês. Já estamos vendo imagens aí, prefeito, da situação da chuva. Ontem alagou tudo. Isso aí o que foi? É lixo no bueiro? É falta de capacidade de escoamento? O que é? Olha, você tem assim, primeiro, né? Ontem, de fato, choveu muito. Choveu, enfim, desde fevereiro de 98 não chovia essa quantidade. Tá bom, prefeito. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Você sabe que a casa é sua. Você sabe que a casa é sua. Ah! Que lindo, cara! O prefeito da cidade tem prioridade, pode entrar quando quiser. Ai, que tudo! Eu quero dizer que vocês dois são os dois mais amados na prefeitura do Rio, porque todo mundo sabe que o prefeito vê todo dia o Bom Dia Rio. Ai, que delícia! Eu só não mando usar pesado pro fachão, mas eu não vou mandar. Tem que mandar, tem que mandar. Obrigado, prefeito. Volte sempre, hein? Obrigada, prefeito. Problemas não faltam. O que falta é o prefeito. Onde está o prefeito Marcelo Crivella? Onde está o prefeito Marcelo Crivella? Onde está o prefeito Marcelo Crivella? Perdemos o contato com o prefeito. Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha. Ele sob o prefeito Marcelo Crivella? Obrigado.